Na aula de hoje eu vou te ensinar como fazer o molde base de saia. A aula da base de saia já tem aqui no canal, porém é uma aula que tá muito longa. Ela tá bem detalhada, tá? Essa aula de hoje é a mesma aula que já tem aqui, porém ela vai tá um pouco mais didática. Ela vai tá um tempo menor e vai ser também uma atualização, digamos assim. Eu vou precisar de algumas medidas bem simples, como a medida da cintura, que você vai fazer a marcação com o elástico, a medida do quadril, a altura da saia, tá? E ali tem uma medida em pontilhado, que é o alto quadril. Bom, aqui na minha linha de cintura, a circunferência, eu tenho 78. Na linha de quadril, eu tenho minha medida de quadril, 98. E aqui no alto quadril, que é a metade entre a linha da cintura e a linha do quadril, eu tenho 90. Eu vou construir toda essa modelagem com as minhas medidas, você vai fazer com as suas, tá? O comprimento da saia deu 60 pra mim. E a altura de quadril, que é da linha da cintura ao quadril, foi 20. Todas as medidas de circunferência, eu vou dividir por quatro, porque eu vou trabalhar com um quarto do molde. E depois eu vou acrescentar na construção do molde a folga de vestibilidade. Mas antes eu quero falar pra você que esse material que eu tenho disponível pra você adquirir, que é a portila de modelagem de bases, ela tá com essa aula toda bem detalhada, com todas as ilustrações, do jeitinho que eu vou tá ensinando aqui. Então, é um material super didático, que vai te ajudar a construir os seus moldes bases, tá? Aqui eu tenho a modelagem de blusa, de manga, de calça, de saia, saia godê, algumas adaptações que são importantes. Então, é um material muito rico, principalmente pra você que tá começando agora, vai te ajudar bastante. Eu vou deixar o link desse material aqui na descrição do vídeo. O primeiro passo é fazer a marcação de duas linhas, tá? Perpendiculares. Então, eu vou marcar o comprimento da saia, que é a medida entre a linha da cintura e a linha do joelho. No meu caso aqui, deu 60 centímetros. Na outra linha, eu vou marcar a largura, que eu vou usar a minha medida maior de circunferência. No meu caso, é o quadril. Então, eu peguei a medida do quadril, dividi por quatro e acrescentei um centímetro de folga de vestibilidade. Essa medida, pra mim, deu 25,5 já com a folga de vestibilidade. Vou traçar aqui, né, a outra linha, pra fechar o retângulo. Marco novamente a altura, pra poder marcar certinho ali e fechar o retângulo. Esse retângulo é a base da modelagem. Eu vou acender aqui essa linha que vai ser o meio, o meio frente do molde. No caso do molde da frente, é dobra do tecido. Agora, eu vou fazer aqui, ó, tô marcando que é meio frente. O próximo passo é marcar a altura do quadril, que é aquela medida de 20 centímetros, tá? Entre a linha da cintura e a linha do quadril. Então, é uma medida muito importante. Faço a marcação dessa altura. O próximo passo agora é fazer a marcação do alto quadril. Então, é a metade entre a linha da cintura e a linha do quadril. Como a minha altura de quadril é 20, então, eu tô marcando aqui 10 centímetros a partir da linha da cintura. Eu vou fazer em tracejado. Essa medida, ela é muito importante no molde da frente, pra gente traçar a lateral. E nas costas, pra gente fazer a marcação da pence, tá? Agora, eu vou descer aqui um pouquinho na frente, em um centímetro, que eu já vou marcar a linha da cintura. Desço um centímetro no meio frente. E nessa linha de cima, eu vou marcar a medida da minha cintura. Que eu vou dividir por quatro e acrescentar na cintura meio centímetro de folga de vertibilidade. Porque senão, vai ficar muito folgado se eu acrescentar um, ok? Com a minha régua de curva de quadril, eu vou usar aqui uma parte bem curvada da régua e vou ligar os pontos. Veja que deu uma descidinha ali em cima, tá? Que é a ergonomia da peça. Agora, eu vou fechar aqui a lateral entre a linha da cintura e a linha do quadril. Eu vou usar a medida do meu alto quadril. Vou dividir por quatro e acrescentar mais um centímetro. Essa marcação vai me ajudar a deixar a peça mais próxima ao meu corpo, tá? Então, agora, eu vou ligar os pontos usando a minha régua de curva de quadril. Então, onde eu marquei, eu vou fazer com que a régua encontre esses pontos. E eu fiz já aqui a curva da lateral. Essa parte de cima já tá pronta. Agora, eu vou fazer pra baixo. Eu vou descer a parte da linha do quadril oito centímetros, tá? Porque eu vou afunilar um pouquinho a minha peça embaixo. Pra poder deixar com uma ergonomia melhor, senão vai ficar muito folgada embaixo. Então, eu entrei ali na linha do joelho dois centímetros. E vou unir até ali onde eu marquei oito. Não vou subir até o quadril, ok? Vou deixar essa distância porque tem o bumbum aí que pede mais tecido, certo? Então, ficou desse jeito aqui. A minha base da frente já tá pronta. Eu vou eliminar aqui essa sobra de espaço, tá? Que eu tenho linha da cintura, linha do alto quadril, linha do quadril. E aqui a linha do joelho, certo? Meu molde da frente. E eu vou marcar agora aqui que essa linha vai ser o fio da peça e também a dobra, ok? Isso pra gente se orientar quando for cortar no tecido. Então, meu molde da frente da base de saia está pronto. Agora, eu vou trabalhar a base das costas. O mesmo processo. Começo fazendo as linhas, as duas linhas perpendiculares. Vou marcar na linha do comprimento 60 centímetros. Na linha da largura. A medida do quadril dividido por quatro mais um. Um centímetro de folga de vestibilidade. Eu vou fechar o retângulo igualzinho como eu fiz na frente, tá? Agora, vou marcar o comprimento certinho, que é de 60 centímetros. Agora, eu vou marcar o meu quadril, a altura de quadril. Que é 20 centímetros a partir da linha da cintura. Vou marcar agora a medida do alto quadril. Que é a metade entre a linha da cintura e a linha do quadril, tá certo? Essa parte é bem repetitiva da frente. Aqui nas costas, a linha do alto quadril, ela vai ser muito importante pra gente saber até onde a nossa pence de cintura vai. Porque aqui só vai ter pence nas costas. Agora, eu vou marcar aqui descendo um e meio centímetro. Que é pra fazer a linha da cintura. Aqui pede um pouco mais de curva, por isso que eu coloquei no e meio, tá? Porque tem a lordose, aquela curvatura do bubom aqui da cintura. Isso vai deixar a peça mais bonita no corpo, mais desenhada. Eu vou marcar a linha da cintura, dividido por quatro, mais meio centímetro. E mais dois centímetros de pence. Sendo que essa pence vai ter três centímetros. Eu vou jogar esse um lá pro meio das costas daqui a pouco, que você vai entender, tá? Agora, eu vou medir aqui a metade entre a medida da cintura real, sem o acréscimo da pence. Observe que eu vou dobrar a fita na primeira bolinha, ó, na primeira marcação, tá? Eu tô achando a metade dessa medida. Nesse ponto, eu vou esquadrar, vai ser o centro da minha pence. Ok? Eu tô desconsiderando o acréscimo da pence. Agora, eu vou fazer o desenho, primeiramente, no lápis, tá? Da linha da cintura das costas, porque a gente só vai finalizar depois, quando eu for cortar o molde. Agora, eu vou colocar um centímetro pra cada lado, daquele acréscimo de dois centímetros que eu coloquei da pence, tá? Então, eu vou distribuir três centímetros nas costas, dois vai ficar na pence, e um vai ficar no meio costas. Desse jeito aqui, daqui a pouco você já vai entender essa parte. Agora, eu vou marcar a lateral, e eu vou fechar a lateral desde a última marcação, incluindo a pence. A marcação da pence, desse jeito. Quando eu fechar a pence, eu vou descontar essa medida aí, ok? Agora, eu vou colocar aquele um centímetro que tá faltando ser eliminado no meio costas. Por que eu tô fazendo isso? Porque vai deixar o molde das costas com uma ergonomia, porque a gente tem o volume do bumbum. Isso vai fazer com que o bumbum fique mais desenhado, fique uma peça com mais curvatura, entendeu? Agora, eu vou descer aqui oito centímetros pra fazer exatamente o que eu fiz no molde da frente. Que é afunilando um pouco mais ali no comprimento. Entrei dois centímetros, igualzinho como eu fiz na frente. Agora, é só cortar a modelagem, tá? E a parte de cima ali da linha da cintura vai ser finalizada quando eu cortar. Porém, eu vou deixar essa parte aqui, ó, por cortar agora. Vou dobrar a minha pence no molde, só pra eu fazer essa nova marcação. Então, eu fechei a pence no molde, pego novamente a minha régua e marco novamente a linha da cintura com a pence fechada. Porém, só fechada no molde, tá? Pra eu poder fazer a marcação. Por quê? Fiz a marcação, agora eu corto com a pence fechada. Isso é muito importante, porque olha o que vai acontecer aqui. Vai aparecer um bico, ó, esse biquinho aí, tá? Então, isso aí eu vou precisar passar pro tecido, senão vai faltar na hora de costurar. Agora sim, meu molde tá pronto. Tenho aqui linha do alto quadril, linha do quadril lá em cima, linha da cintura. E pra eu poder ter a certeza que eu vou cortar essa peça certinha no meu tecido, eu vou fazer a marcação do fio, tá? Tendo como base a linha do joelho que tá reta. Então, eu vou pegar o meu esquadro e vou deixar bem certinho e marcar. Por quê? Porque eu já mexi no meio frente, entendeu? No meio costas. Então, não tá mais retinho, porque eu já mexi ali do quadril pra cima. Só pra eu ter a certeza que quando eu for cortar, eu não vou medir errado, tá? Então, meu molde das costas tá pronto. Tenho aqui o molde da frente. É muito importante você fazer a conferência, tá? Das peças, porque precisa bater as linhas. Linha de quadril, linha de alto quadril e linha de cintura certinho. Esse desconto aqui é da pence que vai ser fechada e vai bater certinho. Ok? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. A gente se encontra na próxima aula. E lembre-se que a partir dessa modelagem, você pode fazer qualquer modelo de saia. Um grande beijo!